Música Bom dia! Bom dia! Estamos saindo hoje para um passeio para perto de Biguassu, certo? É Biguassu! É Biguassu? É Biguassu? Interior de Biguassu! Interior de Biguassu! Vai ser a nossa primeira experiência dormindo na Kombi com as crianças inaugurando a cama do Rafinha Então acompanha com a gente, olha lá atrás da Carolzinha e o Rafinha na cadeirinha E é isso! A nossa Kombi pintadinha, estou vendo aqui pelo vídeo que está linda a cor Opa! E saindo de Palhoça para Biguassu Para a nossa primeira experiência dormindo dentro da Kombi Faz criançada tudo do jeito que ela está atualmente inaugurando o colchão novo Acompanhe conosco! Olá, galerinha! Nós fizemos uma paradinha rápida para fazer umas comprinhas no mercado O Lucas foi, né? Rafael? O que o Rafael está fazendo? A água de coco Está fazendo o que? A água de coco Tomando água de? De coco De coco E está gostoso? Está? Está Está Ali está a Carolzinha acordou quando paramos o carro Está com seu brinquedinho sua bonequinha de crochê que a avózinha dela fez E a gente deu uma paradinha aqui Nós ficamos sentadas Eu estou sentada no curso no sofá da Catarina aguardando o Lucas chegar para a gente seguir viagem pelo interior de Biguassu Fala ali, Rafael Fala para a galerinha assim, ó Dê um like no nosso vídeo Dê um like? Não, tira ali da boca Agora, depois eu te dou Olha ali, ó Deixa um like no nosso vídeo Deixa um like no vídeo Como é que é o like? É para cima, filho? Para baixo, não Para cima Beijos para vocês Beijos para vocês Nos acompanhem sempre Nos acompanhem sempre Tenta não filmar o adesivo Não chovendo? Está ótimo, não Porque o sol demais também Eu prefiro assim O sol demais fica muito quente Está quente A cama do raseiro Está secada A cama do raseiro Está secada Uma cidade visitada Com a homem Claro E que a gente dormiu Quando a gente tiver um mapa de Santa Catarina A gente marca lá com um alfinetezinho Pode estar aí O que que tu tens a falar de Viguaçu? O que que tu conheces? Viguaçu é uma cidade muito parecida com Palhoce com São José Chegou a fazer parte em São José antes? Eu acho que era Eu acho que era São José da terrafinha Só que tem a Não sei se chegou a fazer parte Porque eles tem Comunidade de São Miguel Muito antiga A gente pesquisa e coloca No vídeo que a gente fizer Sobre esse passeio Sim Nunca foi São José não São Miguel é da época Muito antiga Colônia Colônia Soriana Ou Portuguesa? Eu acho que é Soriana 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 É da mesma época Da ensaio do Blitz O pessoal do Girassol Pelo Mundo nos presenteou Esse chave ali em Ling O que? O que? Não posso? Não posso? Não posso? A sua fica na Amigo É da Grande Florianópolis 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 Mas eu sei que tem essas denominações Olha que legal Pesco Que legal O que? Que canada Coisa Muita coisa Muita coisa Pai E agora? E agora? E agora? Estamos na rota, olha aquela curva que eu falei Acabou a... Aquele lá sai da porta, mas acho que deu para ver a saída aí O interior do Iguaçu Nunca imaginaríamos que iríamos para cá um dia Vamos visitar os amigos da Faculdade de Geografia da Federal One... Uma... Uma... Tchau, tchau. Mas segue ainda? Tem uma fotinha da casa Tem um carro lá Vou lá conferir que o Lucas está cortando bambu A gente achou aqui um bambuzal Era o que faltava para a gente conseguir tentar improvisar um todo Já que a gente ainda não tem E aí Lucas, faz um joinha e tu não pode falar muito Aí ó Solução Toda propriedade do interior tem que ter um bambuzal Serve para tudo Aí ó Que linda essa rocha Olha lá a Catarina toda armadinha Vamos chegar perto lá que está cozinhando já uma batata Estamos improvisando uma comidinha Nós não temos a parte hidráulica nem elétrica Então Pegando água no vizinho Aí ó Primeira aventura da Catarina Como casinha Já está a nossa mesinha Aí ó E a Carol Na sala Está na sala de estar da Catarina Né filha Né Nós conseguimos uma extensão Da casa que a gente está Olha só que linda a casa E a nossa geladeirinha 220 volts Por enquanto Está funcionando também Ó Já estamos fazendo uma baguncinha das nossas louças As malas e as cobertas ali atrás meio bagunçadas E Vamos ver se sai um rango para a gente comer Né Carol Muito cuidado papai Esse é o nosso todo improvisado Para o nosso passeio com a Catarina Lucas já acostumado com barraca Já tem as técnicas Tivemos a sorte de encontrar um bambuzal aí Na propriedade Deu tudo certo Boa noite pessoal Nós estamos aqui agora nesse momento O Lucas acabou de fechar a porta Na nossa primeira arrumação Modo cama Temos um edredom debaixo da nossa cama Um lençol Travesseiro De roupa de cama Aqui vai ser a cama da Carol Deixa eu mostrar a caminha do Carol E a caminha do Rafa Lá na frente Primeira vez A gente está emocionado até A gente fez essa operação Modo cama Para a primeira noite que a gente vai passar na Catarina Já da cama definitiva A gente já tinha improvisado antes Dormido antes de outras maneiras Mas a cama definitiva vai ser a primeira vez A gente estava ansioso por esse momento Está aqui eu e o Lucas A gente fez uma operação conjunta E deu tudo certo Agora vamos ver se A noite vai ser confortável Rafinha Como é que está o teu café da manhã? Está gostoso? Você gostou de dormir na Kombi? Estava bom, né? Eu acho que isso é um... Sim, também acho Pela animação Deixa eu mostrar como é que está a Carolina Ela está aí Olá Ela está aí, papai Pessoal, já estamos levantando acampamento Tivemos uma experiência Já guardei o todo Já botei tudo lá para cima Uma experiência muito boa A gente está muito feliz Foi muito bom Rafinha dormiu aqui na frente A Carolina está aqui Dormiu a noite toda também Ela é uma anjinha E agora a gente está indo embora Aqui desse lugar Nós... Ontem à noite Na hora de dormir Eu fiquei até emocionada Que estava tudo muito confortável Muito bom Estava tudo muito bonito Tudo que eu olhava Estava satisfeita Me deu até uma emoção Antes de dormir Agradeci por... Por essa nossa conquista Essa nossa primeira experiência Nós vamos terminar o vídeo Assim, emocionados Com a nossa primeira noite E sempre com cada vez Mais vontade de... Vamos passear de Kombi Deixa um like para nós aí Compartilhem Oi, filho Eu não quero Eu quero tomar iogurte Ah, quero tomar iogurte Então fala assim, pessoal Deixa um like no nosso vídeo Deixa um like Isso Se inscrevam no nosso canal E vamos passear de Kombi Kombi I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free Sometimes you need to go Take a step and